Se você é contínuo da saúde, então você tem que continuar assistindo esse vídeo. Depois, a casa é poder. Cabe-se que eu preciso. Eu preciso de um salto de boa mulher mais de 40. Olá, eu estou aqui tomando uma cafezinha, uma jovem de boca, porque eu decidi mostrar pra você a município da saúde e a vida que eu fazia. Eu escolhi várias opiniões como gravador e vou mostrar tudo pra você. O tamanho, o preço, se valer, se eu compraria, se eu não compraria tudo que gostaria. Então, vamos lá pra assistir, olha, a gente te deixa. Tchau. 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 E a primeira peça que eu escolhi foi esse vestido. Ele é todo camuflado, tem essa rendinha no colo e a manga boca de sino. Mas a manga tá grande, então teria que fazer ajuste e isso já começa a não ser legal. Por 49,99, ele tá muito bonitinho, mas tá muito curto. Então, eu não usaria ele puro. Usaria ele com uma legging preta ou marrom ou, de repente, cinza. Ele tem um tecido, assim, mais acetinado, macio. Então, eu não levaria esse vestido, não, tá? Ele é bonito, mas eu não levaria. Em compensação, essa jaqueta eu amei por 49,99. Ela tem o meu tamanho, ficou tudo perfeito, o tamanho da manga totalmente ajustado no meu corpo. Já a saia precisou ser tamanho G, ela tá por 39,99, mas vestiu super bem. Ela tem esse desenhozinho de catavento, esse babadinho, assim, na ponta que dá todo esse caimento, esse malemolejo. Tem essa fitinha na cintura que deixa a saia toda repolhudinha em cima, mas na jaqueta não dá pra ver. Mas, olha, levaria com certeza. Aquela roupa que você leva pra casa, veste, não tem que fazer ajuste, não tem que fazer nada. Amei essa composição, adorei. Esse vestido, não precisa nem dizer que eu apaixonei por ele, né? Amei, amei. Ele ficou perfeito também, um vestido com um precinho 49,99, super, super justo. Ele lindo, comprimento ótimo, tem a composição de cores linda e ficou até muito bonitinho com esse tênis vermelho. E aí você pode ver que ele não é muito apertado, as cavas estão numa regulagem super boa, na gola também. Atrás tem um botãozinho pra poder você abrir e fechar pra poder vestir, cintura com elástico. Ele é um tecido assim, fininho e tipo um voalzinho, mas ele não é transparente. Ele fica super tranquilo e, olha, inclusive tem até o forro que dá essa tranquilidade. Então assim, o vestido ficou maravilhoso, eu amei. Já essa blusa não levaria mesmo uma influência, uma mensagem nessa numa blusa, nem pensar. Ela só ficou aí pra composição da calça mesmo. Tô fora. Agora, a calça por 59,99 ficou incrível. Meu tamanho de 42, ela é stretch, então olha, ficou super confortável, cheia de pet, destroy, cheia de tendência por 59,99. Precinho muito, muito, muito bom. Ela ficou super confortável, não tava apertando em nada. E ela assim, naquele modelo skinny, né, então que vai justinha de cima em baixo. Mas eu achei que não ficou nada incomodando, ela não estava apertando demais. Tava uma peça super confortável. Então assim, levaria pra usar saindo da loja com ela, né, muito confortável. Amei essa calça. E aí sim, essa blusa, ok, eu faria essa composição. Uma blusa de malha, com esse colo aí, com essa estampa silcada de flores, vermelho em tom alaranjado. E com esse ombro vazado que é super tendência. Essa cava atrás, então, que ficou super legal, só que muito cavada, né, eu teria que usar um outro tipo de sutiã. A regulagem atrás também poderia ser feita pra diminuir. E assim, amei essa blusa, ficou lindo, o tom de azul tá lindo. E é isso, eu queria te mostrar, essas foram as peças que eu escolhi pra experimentar no trocador, pra poder mostrar as composições, os tamanhos e os preços da liquidação da Lider Magazine. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora e se inscreve no canal. E é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.